LADRÕES DE SONHOS Pode ser morar em outro país, pode ser abrir um negócio Pode ser qualquer grande projeto que requer um grande esforço E traz algum risco, porque as grandes conquistas da vida sempre vão trazer riscos E essas pessoas, elas têm condições, elas têm a capacidade de esmagar os seus sonhos De fazer com que você desista desse projeto Aí você pensa, nossa, que pessoas ruins, né? Aí que tá Nesse primeiro grupo das pessoas que roubam os sonhos, ladrões de sonhos Você vai perceber que não E essas pessoas muitas vezes são pessoas boas Porém, estão fazendo algo muito errado E essas pessoas muitas vezes são aquelas que mais se importam com você Olha só São aqueles amigos próximos, são familiares Muitas vezes são os próprios pais Que chega pra você e você diz assim Pai ou mãe, eu tô querendo morar na Europa Eu tô querendo morar na Austrália E aí a pessoa diz assim Ih, não, esquece isso É muito caro O visto é muito difícil Você não vai conseguir trabalho O quê? Não, você vai chegar aonde? Nos Estados Unidos? Pra conseguir trabalho? Você nem fala inglês direito Então essas pessoas, elas vão colocar tanto defeito Muitas vezes o seu amigo também Que você vê assim Nossa, caramba, é mesmo? Acho que eu não vou nem tentar Melhor desistir disso Quando eu comecei com minhas primeiras ideias de morar no exterior Eu era bem jovem, né? Então era muito suscetível a esse tipo de coisa Era muito vulnerável a esse tipo de comentários E teve amigos meus próximos que chegaram e falaram Não, cara, esquece Que morar na Austrália, se contenta com isso aqui Porque eu morava no interior do Brasil Uma cidadezinha pequenininha Então era muito difícil me contentar com aquilo ali E as pessoas chegavam e diziam Não, ó, se contenta com isso Tá bom demais Você tem um emprego aí, tá ganhando salário mínimo Pra que mais, entendeu? Então, muitas vezes eu me questionava assim Caramba, é mesmo? Minhas condições financeiras são limitadas Eu não tenho condições no momento De comprar uma passagem pra lugar nenhum Muito menos de juntar todo o dinheiro que requer Pra você desenvolver Pra você realizar esse projeto de morar fora Então é melhor deixar de lado Felizmente isso era temporário E rapidamente aquele sonho voltava O sonho falava mais alto Mas tem E o que é curioso As pessoas que falavam isso Eram amigos Eram pessoas que se importavam comigo Eram pessoas que não queriam me ver sofrer, por exemplo Claro, existe também aquelas pessoas que não Que são pessoas invejosas Que, enfim, não conquistam nada na vida E também não querem que você conquiste Mas em muitos casos não São familiares São pessoas próximas No meu caso Eu tive o apoio da minha mãe Mas eu sei que várias pessoas Que me mandam mensagens, por exemplo Aqui nos comentários aqui no YouTube Que escrevem no Facebook Nosso grupo do Saindo do Brasil Que dizem Ai, nossa, tá muito difícil Os meus pais não apoiam Ou eu tenho um namorado que não quer ir Que me desestimula Ou eu tenho amigos que falam isso Ou a Europa tá em crise Ou os Estados Unidos têm terrorismo O pessoal coloca tanto defeito Que faz com que você acabe desistindo desse projeto Se você não for muito forte Você acaba desistindo desse projeto Esses são os ladrões de sonhos Esse é o primeiro grupo dos ladrões de sonhos São aquelas pessoas próximas a você São aquelas pessoas que se importam com você E... Mas que falam besteira Sabe? Dá vontade assim de mandar calar a boca Porque essas pessoas Elas estão tirando a sua energia Sem nem perceber É diferente Veja bem a diferença Pra vocês saberem interpretar bem Pra vocês saberem identificar um ladrão de sonho Você tem um amigo próximo E aí você comenta com ele Uma suposição Que você quer abrir a sua própria empresa Se você quer desenvolver algum negócio no exterior, por exemplo Algumas pessoas vão te dizer assim Ih, cara, você é louco O país tal tá em crise O outro país tal tem esse problema Você não vai conseguir visto Você não vai conseguir investimento Essa sua ideia aí Só dá certo no Brasil Não dá certo no país tal Nem no país tal Você fica assim Caramba, é mesmo, né? Pronto Esse é um ladrão de sonho É diferente Daquele seu amigo Que chega pra você Senta aqui Vamos conversar Me explica melhor esse projeto Ah, interessante Olha Isso aqui pra você Tá um pouco difícil Mas por que você não tenta Por esse caminho Pra chegar lá De repente se você Ainda não tem o valor necessário Pra fazer esse investimento Mas se você tentar isso aqui Aí você consegue Ter esse valor Pra investir Percebe a diferença? Aquela pessoa Aquele amigo seu Que está genuinamente Preocupado com você Mas não é um ladrão de sonho Ele vai Você está com você E conversar Vai querer saber melhor Do seu projeto Vai querer saber Imaginar como te ajudar Como contornar Alguma dificuldade Algum desafio E diferente daquele Que até também se importa Com você Mas é um ladrão de sonho É aquela pessoa Que vai chegar E te dizer Não cara Esquece sair Você é louco Você vai perder dinheiro Você vai deixar O seu emprego Aqui no Brasil Você não conseguiu Esse trabalho Pra tentar a vida Em outro país Esquece Tem um fulano de tal Voltou Porque se arrependeu Outro fulano de tal Se deu mal E começa a contar História De pessoas que se deram mal Tem um monte de gente Que se dá bem Mas tem um monte de gente Que se dá mal Em qualquer grande projeto Na vida Tá gente Isso aí Você pode querer ser Um jogador de futebol Você pode querer ser Um empresário Um grande empresário brasileiro Tem a maioria das pessoas Em todas as grandes áreas Da vida Em todos os grandes projetos Fracassam Isso eu vou falar Num outro projeto Por que as pessoas fracassam Mas Quando fracassam Você tem aí 20 jogadores Que são convocados Pra seleção brasileira Mas você tem outros Centenas Te jogam pelo interior Do Brasil Ganhando mil reais Dois mil reais Que não podem nem Sustentar a família direito Em todas as áreas da vida É a minoria Que alcança o sucesso Cabe a você Se espelhar Nessa minoria Aprender com eles Pra chegar lá também Ou você ficar usando A maioria Que são os que não Alcançam o sucesso Como desculpa Ah, fulano de tal Não conseguiu Ah, aquele outro Lá também não conseguiu Então acho que Eu não vou conseguir não Aí você usa isso Como desculpa Então tem que ter cuidado Você tem que se inspirar Nos vitoriosos E não nos fracassados Então Esse grupo de pessoas Os ladrões de sonhos Elas vão usar esses exemplos Pra desestimular Então você tem que ter muito cuidado Porque essas pessoas Por serem próximas a você Por você confiar Elas têm um grande poder De influência em você Então Você pode até escutar Até nem que seja Por respeito Por educação Essas pessoas Mas muito cuidado Em seguir ou não Os conselhos delas Porque lembre-se A decisão Tem que ser sua É você Que vai conviver Com as consequências Das suas ações Pelo resto da vida Não é a pessoa Que te deu os conselhos É você Então você escuta os conselhos Analisa Vê se aquilo é pra você mesmo Mas a decisão Tem que ser sua E de mais ninguém Porque é você Que vai conviver com isso Pro resto da vida Com as suas ações Seja com a tristeza O arrependimento De nunca ter tentado Ou seja Com o sucesso De ter tentado E conseguido E o segundo grupo Dos ladrões de sonhos É na verdade Você mesmo Muitas vezes Você é o seu próprio Ladrão de sonho Você mesmo Se desestimula É você mesmo Que fica se espelhando Nesses fracassados E fica tentando Se convencer E caramba Isso está muito difícil Ah não Eu nasci Num bairro pobre No interior do Brasil Eu não tenho as mínimas condições De morar em outro país Ou em Não tenho a mínima condição De me mudar pra Europa Com minha família Então você Muitas vezes É o seu É o seu maior inimigo Então me dá muita tristeza Quando eu vejo Pessoas com potencial Enorme Pessoas habilidosas Pessoas talentosas Mas elas são Seus próprios ladrões de sonho Elas não precisam De inimigos Elas sabotam O seu próprio futuro Elas sabotam Seus próprios sonhos E é muito triste Ver isso Então muito cuidado Não seja ladrão de sonho De você mesmo E não Não seja Facilmente influenciável Por outros ladrões de sonhos Por amigos Por parentes Que Às vezes na tentativa De querer o seu bem Acaba muitas vezes Tirando a sua energia Esmagando os seus sonhos E você acaba Se convencendo Que o sucesso É sempre Pro outro cara É sempre pro vizinho É sempre pro cara Que tá fazendo os vídeos No youtube Não Esse aí teve sorte Esse aí Teve Não existe Sabe o que é sorte? Sorte é competência É perseverança É resiliência Então você tem que ter Você tem que tomar Sua decisão Se você quer mesmo Fazer alguma coisa Tome essa decisão E vá em frente Escute os conselhos Das outras pessoas Mas busque saídas Para os desafios Não fique preso Aos desafios Para terminar Eu quero Usar um exemplo Com vocês Sabe quando o avião Tá decolando Tem toda Uma preparação Tem tanto O pessoal da cabine Como o piloto O copiloto Tem toda Uma checagem Toda uma atenção Muito especial Quando o avião Está pra decolar Por que? Aqueles primeiros segundos Aquele momento Que ele tá Pegando velocidade Na pista E os primeiros Métodos da decolagem É o momento Mais crítico Do voo O pouso também E a decolagem É um dos momentos Mais críticos Do voo Por que? Aquele momento Ali O avião Está em alta velocidade Ele apenas Está a poucos metros Acima do solo E algum erro grave Ali Muitas vezes Não dá tempo De consertar E o avião Pode voltar ao chão Então aquele momento É de muita tensão Mas quando passa Esses primeiros metros Que o avião Chega a uma altura Uma determinada altura Ele já Aí já começa Já a ficar Um voo Mais Entrar os procedimentos Mais normais Do voo Já pode ser Que o avião Já fica até Em piloto automático Pode ser Que já Já desliga O sinal De cinto de segurança Porque já passou Aquele momento Mais crítico O que eu quero dizer Com isso? Esses primeiros momentos Do voo É como se fosse Você preparando Para lançar Algum grande projeto Para começar Para começar Algum grande projeto De vida Você às vezes Comenta com alguém Você às vezes Está ali fazendo Suas pesquisas Tirando suas dúvidas E de repente Alguém vem Alguém que você confia Alguém que você gosta De repente fala Alguma coisa Que arruina Que arruina com seus planos Que tira sua motivação Que tira sua energia Então é como se fosse O avião Naqueles primeiros metros Então O que eu quero dizer Para vocês? Se preparem muito bem Façam suas pesquisas Façam suas análises Façam um bom planejamento Mas cuidado Com interferências Porque no final das contas Tudo isso É apenas interferência Você tem um objetivo Você tem um destino O seu voo O seu avião Ele tem um destino E você tem que fazer Toda a preparação Todo O estudo adequado Para que você chegue No seu destino Não importa as interferências Que você vai passar Pelo caminho Então Saiba ignorar o barulho Então tem uma frase Em inglês Que os pilotos usam Que é Rise above the noise Quer dizer algo do tipo Suba acima do barulho O barulho No caso desse sentido É o ruído Não é no sentido sonoro É no sentido Daquilo tudo Que pode atrapalhar Ao voo Então você Faça o seu projeto Faça as suas pesquisas E coloque em prática Deixa eu te dizer uma coisa Você vai cometer falhas Tá bom? Agora se você ficar com medo De cometer falhas E por causa disso Nunca tirar a bunda do sofá Você nunca vai realizar Os seus projetos Então em vez de ficar pensando No que de ruim pode acontecer Se você tentar realizar Os seus projetos Pense naquilo tudo Que você vai deixar de alcançar Se você nunca der o passo inicial Se você nunca sair Para realizar os seus projetos Então pense em tudo Que você vai deixar de descobrir Nas pessoas que você vai deixar de conhecer Nos objetivos que você vai deixar de alcançar Nas histórias que você teria Para contar para os seus filhos E que você nunca vai ter Então pensem nisso Cuidado com o barulho Suba acima do barulho Faça o estudo adequado Faça a preparação adequada Suba E deixem vencer pelo medo Eles encaram o medo E avançam Um abraço Direto do Marrocos Daqui de Marrakech Até o próximo vídeo Tchau